Se não tem hospitalidade é bom dar no pé sem disfarçar com mentiras e dizer Você não é obrigado a nada e deve até encontrar algo novo e dizer Não perca tempo com essa banalidade Sai fora e acha nova realidade Uma nova realidade Campo de dualidade Nova dimensão do real Se pro lanche jogar apropriado para Eu espero que possa voltar Através das dimensões é perigoso pular Mas parece que ajuda a cantar Vamos cantar sobre o mar Nova realidade Nova realidade Nova realidade Uma nova realidade Uma nova realidade Quem sabe a gente se vê